Olá, sou Günter Ullmann, professor da NG, e a dica que eu poderia dar hoje, gostaria de falar um pouco sobre aprender. Aquela coisa que todos acham que é tão simples, na verdade, não é tão simples. Por quê? Porque requer a participação de todos, seja do professor, seja do aluno. Então, a dica que eu teria para te dar, o aprender, nesta época tão focada em conhecimento e necessidades, é uma atividade tão importante que você não pode delegá-la. É você que tem que administrar a tua carreira, a tua vida. Não delegue isso. Assuma. Assuma e faça a diferença. Seja a diferença. Diferença para você. Então, emprenhe-se, vá a fundo e vá em frente, que é isso que é necessário para a vida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho